Seguinte, haha, ou só lembrando que o YouTube vai parar de notificar os vídeos se você não deixar o joinha, então já clica nesse joinha aí embaixo, por favor, obrigado. E agora, se você for novo, seja bem-vindo e não esquece de se inscrever no canal, clica aí no botãozinho de se inscrever. Ah, só lembrando uma coisa, com mil joinhas sai mais um episódio dessa série e desse vídeo que você tá assistindo. Não esquece de comentar porque também é muito importante. Agora sim, partiu pro vídeo, haha. Ah, só lembrando uma coisa. Tchau, tchau. Ha! Seguinte, mano. Bem-vindos a mais um vídeo dessa vez. Mais um vídeo aqui da nossa série de anime. Dessa vez, pela primeira vez especialmente, estamos trazendo um vídeo que só vai ter um anime. Na verdade não é a primeira vez, a segunda. Mas só vai ter um anime e é o Nanatsu no Taizai. A gente trouxe aqui dois personagens muito legais que são a Elisabeth e também o Escanor. Mas temos também o grande Melioras, cara. E vamos ver quais deles é mais forte. Se você é novo, já se inscreve e deixa o joinha. Mas não esquece de comentar qual desses é mais poderoso. Aliás, comenta qual é o seu preferido também e comenta qual você acha que vai vencer. Porque aí sim vai ser bem legal, beleza? Talvez a gente possa fazer mais sobre o Ban, sobre outros personagens. Mas, por enquanto, vai ser só sobre esse, tá bom? Então, vamos lá, galera. É o seguinte. Eu tô preparado, cara, pra vencer vocês. E sabe qual vai ser a forma demônio minha, galera? É, eu tô com medo exatamente disso. Kaioken! Galera! E eu não tenho forma demônio? Não, porque você não é demônio, sabe? Você é o Escanor. Então você tem essa forma de ficar gigante, Felipe. É que a forma de ficar gigante que eu tenho, ela, tipo, gasta muito aqui. Tá, mas relaxa, Kaioken não é fácil não, filho. Fica tranquilo, Kaioken não é fácil de manter, não. Uma hora eu usei, quase morri sozinho, beleza. E a Rebeca, que por sinal, tá muito calada, é a Elisabeth. Bom, a Rebeca pode usar Godform, tá, Rebeca? Opa! Beleza. Cada um com cinco sementes dos deuses. E, cara, vocês estão preparados? Não. Eu tô mais que preparado. O cenário de hoje, galera, é a nave do Frieza. Nunca pensei que esse seria o cenário, mas tudo bem. Achei legal, né? Vocês acharam? Eu, eu achei legal, né? Cara, achei legal demais. Então, ó, prepara, carrega o seu poder. E, galera, vamos que vamos, que vai ser muito legal de verdade, velho. Vai ser muito legal de verdade esse vídeo. Eu tô muito ansioso pra ver quem vai vencer. Melhores, Elisabeth ou o Lorde Escanor, velho. Você tem dúvida do pecado do orgulho? É, eu tenho, mano. Tem lá minhas dúvidas, viu? Tem lá minhas dúvidas. Bom, vamos lá. Vou contar em três, dois, um e vai! Vambora! Eita! E o que que eu tenho? Tem que ser inteligente, parceiro. Tem que ser inteligente, parceiro. Essa é real. Tem que ser inteligente, parceiro. Essa é real. Nossa! Beleza, levei o primeiro. E eu não fui. Levei o primeiro. E aí, Elisabeth? Você acha que ficando parada vai me vencer? Por que eu tô parada aqui? Porque eu não posso voar. Ou eu posso voar? Ninguém pode voar. Ninguém pode voar, amiga. Ah, tá. Então eu laguei, então. Então, eu acho que você lagou mesmo. Bom, tudo bem. Vamos ver se a Rebeca... Acho que a Rebeca não vai dar conta de mim, não, velho. Parça, como assim, Rebeca? A Rebeca tem a transformação mais poderosa, mano. Pra mim, eu despeço laguei. Felipe, a Rebeca... Ela chegou bem. Ela tentou. Sabe qual é a da Rebeca, Felipe? Qual é a da Rebeca? Ela era o clã das deusas, né? É. Correto? Ela tem a Godform e não venceu o Kaioken. Ah, e é meio vergonhoso, Rebeca. Vou falar pra você que foi meio vergonhoso. Parça, ela tem a transformação mais forte que tem no Pro-Humano. Game Mod 1. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Cara, eu acho que a Rebeca tá precisando de uma melhora aí. E, cara, eu tô preparado pra lutar de novo, cara. Pra lutar de novo. E o Felipe, cara. Felipe, eu vou deixar você usar a Godform também, então. Beleza? Como que eu uso a Godform? A Godform, você tem que ativar ele aí no Magitation, velho. Você tá com o Magitation? Aperta X aí. Não. Não, aperta X aí. Você tem o... Você tem... Que transformação? Clica ali. Vai trocando. Eu criei como humano. Tá, o humano tem em deus, velho. Relaxa, vai. Aperta X aí e vai mudando o negócio. Pode. Ah, agora. Tem God? Beleza. Estão preparados? Quem precisa de semente? Quem precisa de semente? Acabei de pegar aqui. Toma aí, Felipe. Você precisa? Eita. Beleza, então. Ó, galera. Eu fosse o... Mano, vocês perceberam que vocês estavam tentando me focar, né? Eu percebi isso. Eu percebi. A Rebeca, vem aqui e cortei o Felipe. É, eu cortei. Vem aqui e ninguém se bateu nos dois. Só eu bati nos dois. Que mentira. Ah, mentira. Beleza, então. Pera aí, pera aí que eu fui teletransportada lá pro negócio do... Rebeca é uma pessoa engraçada, né, Felipe? É, é um dom, é um dom dela. É um dom engraçado dela. Bom, eu vou contar, hein? Pronto. Eu vou contar, hein? Pode contar. Três, dois, um, e... Caramba, cara, eu não tô conseguindo carregar mais o meu poder, não, galera. Vocês tão conseguindo? Ah, cada um vai com o que pode. Não, não, não. Ah, o que aconteceu, velho? Ah, então tá bom. Então tá bom, eu vou assim, então. Eu vou assim, então, tá bom. Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Ah, eu também não consigo, eu também não consigo, galera. O quê? Você não tá conseguindo transformar? Não. Por quê? Não sei. Eu tô... Caramba, quem destruiu o mapa inteiro aqui? Rebeca, o que foi isso? O que foi isso, Rebeca? Eu só dei o meu poder pra... Rebeca, tem algum probleminha assim, sério, velho? É, você não tem poder, amiga. Ela soltou um raio de poder de cura. É, Rebeca, ela... Poder de cura pra quê? Você destruiu a nave. Ô, Felipe, a Rebeca tá arregando muito, velho. Vamos arrebentar ela. Pra curar a minha vitória. Eu vou na Rebeca, não. Eu vou na Rebeca. Sai, 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 sai. Ela soltou um poder, Goten. Calma, calma, calma. Beleza, aqui tá bom, já. Ô, 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 caramba. Ai, dois contra um não vale, velho. Ô, Felipe, 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 sabe o que eu acabei de perceber? O quê? Eu só bati em você e ela falou dois contra um não vale. É? Eu perdi a verdade na minha vida, eu saí. Cara, por que minha transformação não funcionou inteira, velho? Não, a minha também não, mas eu venci, né? Não, mano, a do Felipe funcionou sim, Felipe, você não percebeu. A minha funcionou normal também. A minha não, o Kaioken bugou, velho, droga. Tipo assim, o Kaioken geralmente tem várias forças, né? E ele não chegou a força total dele, ele chegou só até 20%. Então eu fiquei muito fraco. Deixa eu pegar assim, senhor. E não dá pra vencer o God, tá ligado? Ele é muito forte, mano. Ele é meio fraco, né? O quê? O Kaioken? Você. Passa, eu acabei de espancar os dois juntos, o que você tá falando? O God tem só joga com o Goku. Passa, vai. Ah, mas eu achei não, o Goku. Eu não sei se você percebeu, mas eu não tô de Goku. Não, eu tô falando que você só joga bem com o Goku, tipo, só com o Goku, cara. Não, ó, Rebeca, sabe o que ainda continua engraçado? Porque eu acabei de vencer ele. Eu venci, espera aqui. Eu acabei de vencer ele. Ai, minha... Ufa, ele pegou toda na minha calça. Eu já tô com senso já, God tem. Então, beleza, joga fora aí. Beleza. Rebeca, sabe o que eu vou fazer agora? O que? Eu vou pegar e vou acabar com esse, Felipe. Acabo, tá se achando demais. É, tá se achando muito, não tá? Tá se achando demais. Beleza. Não ligo de perder, não, contanto que acaba com a água dessa pessoa. Beleza, então. Vamos lá, então. Vamos carregar nosso poder aí, galera. E, velho, será que dessa vez eu vou conseguir... Ah, eu não consigo... Ah, não, vou ter que recitar o personagem, galera. Também não tô conseguindo não, God tem. Ahn, beleza. Peraí, eu tenho que recitar o meu personagem pra gente continuar esse negócio. Como é que é? Deve ser reencarnate, né? É, deve ser reencarnate. Ah, deve ser reencarnate. Ah, o meu não funciona, legal. Eu acho que tô escrevendo errado, não é possível. Reencarnate. Tá difícil. É, eu acho que eu vou ter que, galera, ó. PDC e aí sim reencarnar, galera. Reencarnar aqui, beleza. Vou encarnar e já vou acertar tudo de novo aqui pra gente continuar essas batalhas, hein, galera. Porque, mano, eu achei insano esse negócio aqui. Reencarnar. Ah, achei legal. Essa daqui tá legal, hein. Beleza, vamos lá, então. Agora, Felipe, você pode se preparar que agora você vai ficar sério, velho. Essa aqui tá legal, hein. Eu ganhei. Eu ganhei. Eu ganhei. Beleza, vamos lá, então. Vamos lá, eu não tô entendendo nem isso, rapaz. Agora você vai entender. Agora você vai entender. Agora você vai entender, parceiro. Tô esperando pra ver. Ele tá falando muito, mas não tá... Ah, Rebeca, Rebeca, cadê esse cara aí? Não, 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 não tá dando... Não, ele ganhou uma vez e já tá se achando... Já tá se achando especial. Quero ver como é que vai ser esse negócio, cara. Peraí, Cotém. Você comprou, mas a Rebeca ganhou conta. Mas eu não tô me achando. Opa! Ela tem um ponto, hein. Ela tem um ponto. Ela tem um ponto. Agora a gente vai ver a hora da verdade. Beleza. Eu tô aceitando a minha derrota. Beleza. Meu personagem aqui tá certinho. Beleza, beleza. Pronto, certinho. Vamos logo aqui arrumar nosso querido personagem aqui. Aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. E tirar isso aqui também, beleza. Agora tá preparado pra luta aqui novo, hein, Felipe? Quando você contar, eu já posso ir. Quando você contar, eu nem tô aí, velho. Tá, velho. Cadê meus itens aqui? Tá aqui no chão? Tá, tá aqui do meu lado. Vou pegar esse meu item aí. Sair na porrada, rapaz. Beleza. Vamos lá. Vocês estão prontos? Gotei, pra mim tá parecendo que você tá com 1.500 de vida. 3.500. É, eu percebi isso aqui também. É, então. Eu percebi sozinho aqui, ó. Aí, ó. Pronto, tô pronto, hein, galera. Vai ser na chuva mesmo. Não, não vai. Vai, vamos lá. Na chuva, esse canor não brilha. Ah, é? Esse canor não brilha na chuva? E aí, galera, eu não sei não. Meu poder tá muito bugado. Não tá funcionando. Não tá ainda? Não, não tá funcionando. Olha que engraçado. Legal. Caralho. Vamos lá, vamos. Então, eu vou fazer o seguinte, galera. Entre vocês, cara. Não vai dar pra me lutar. Meu personagem está... Sabe quanto que é o poder que tá carregando meu personagem? 2%. Oxi. Não tá dando, galera. Vai ter que ser com vocês mesmo, hein. Peraí, deixa eu só fazer o último teste pra ver se eu conseguir batalhar, beleza? Posso fazer? Porque se não... Pode, tá. Realmente, eu não sei se eu vou conseguir batalhar se não for... Se não der isso aqui, eu vou fazer agora. Calma aí. Vamos lá. Fui certinho, vamos ver, ó. Ah, não dá. Olha lá, ele volta. Ah, não sei se meu poder ficou bloqueado. Eu vou torcer pra que a Rebeca veja. Rebeca, usa o God Forms. Aperta Z nele e marca ele, Rebeca. Não come no início da batalha, não, ô, gênio! Ah, eu tenho mais aqui, relaxa. Rebeca, você não pode comer. Existe tempo pra você poder comer ela. É que o meu Ki baixou aquela hora. Ah, Rebeca. E Rebeca, na moral, outra coisa. Quando você quer que a vida quase acabasse, você come, velho. Agora vai, luta. Vai, vai, vai. Vai pra cima, Rebeca. Aperta R, Rebeca. Aperta R. Marca ele, Rebeca. Nossa. Aí vocês percebem por que a Rebeca perde, velho. Ó, olha aí, só. Aí vocês percebem. Ó, comeu, comeu, comeu. Boa, Rebeca. Boa, boa, Rebeca. Rebeca não joga com 100% do Ki, velho. Já percebi isso. Nossa, Rebeca. Cara, não. Ó, Felipe, que já explicaram por que a Rebeca perdeu. Ela não joga com 100% do Ki. Mas eu tô com 100% do Ki. Ela não come direito assim, Zubim. E ela usa o poder tudo errado, velho. E ela demora pra apertar o R, velho. Ela joga com 10% do Ki dela. Eu tô com 100%. Bom, galera, foi isso. Muito obrigado, então. Eu não consegui lutar o último, infelizmente. Eu queria ter lutado pra arrebentar esse Felipe. Mas na próxima parte, eu juro que eu arrebento. Ele por vocês, hein, galera. Então, junto, é nóis e fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.